Fala galera, tranquilidade, bom dia, meu nome é Felipe Basílio, alguns de vocês já me conhecem, outros não, mas pra quem não me conhece, eu sou animador, sou ilustrador, também sou professor de desenho e professor de informática também. Eu tô gravando um vídeo bem diferente, na verdade não tem roteiro nem nada, eu peguei o celular aqui e tô gravando. É um vídeo na verdade que eu tive um bom receio de fazer, na verdade eu não queria muito fazer esse vídeo, porque eu não tô muito acostumado a fazer esse tipo de vídeo de vaquinha pedindo dinheiro, pedindo essas coisas assim, pedindo ajuda, né? Mas eu não tive outra opção, né? E na verdade o que me deu força foi até alguns colegas meus, amigos, que falaram poxa, faz um vídeo de uma vaquinha, abre uma vaquinha, faz alguma coisa desse tipo pra você poder pedir ajuda, não? E tá acontecendo. Como eu já tinha falado num vídeo anterior, eu faço todas as animações através do meu notebook Infelizmente, a placa-mãe dele foi embora, o notebook não é novo e não vai compensar muito eu comprar uma nova placa, sendo que ela já não vai ser nem nova, porque o notebook não é novo. Então provavelmente eu teria que pegar algo usado. E como a animação consome bastante do hardware, né? Do notebook, tanto da memória, processamento, enfim. Então eu não posso pegar qualquer coisa do mais, o mais, o mais barato do mais barato, até porque mesmo que fosse o mais barato do mais barato, que não tá tão barato assim por causa da pandemia, no momento eu não tenho condição de adquirir, de comprar um novo notebook, né? Pra poder continuar fazendo as animações, trazer essas coisas pra vocês aí, coisa com qualidade e tal. E aí, eu tinha postado lá no canal explicando que eu ia ter que parar, né? Como de fato, né? Deu um tempo na animação. Mas eu não gostaria, né? Foi porque foi uma coisa que aconteceu, que fugiu do meu controle e que não tem como eu fazer nada sobre isso. Mas o que acontece? Eu decidi fazer essa vaquinha aqui pra poder pedir a ajuda de vocês nesse sentido, pra quem puder tá apoiando, né? Pra que eu consiga um valor aí pra um notebook modesto, não é nada top de linha, não. É um notebook modesto que pelo menos dê pra eu fazer as animações, né? Nada que seja super top de linha, super novo. Mas, né? Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, se for possível, porque infelizmente, né? Eu não tenho o valor, nem daqui a alguns meses, eu nem sei quanto tempo eu teria pra juntar esse valor e ter como comprar um novo notebook, né? Como vocês sabem, eu já tenho um canal no YouTube, alguns talvez me conheçam do meu canal no YouTube, que é a Baseiros Estúdios. O canal atualmente tá monetizado, né? Tanto que vocês devem ver propagandas lá. Só que eu ainda não atingi as metas pra receber o valor do YouTube. E vai demorar muito tempo ainda, pelo andar da carruagem, né? Do jeito que eu tô vendo aí. Então vai demorar muito tempo. Então, ou eu teria a opção de esperar chegar alguma coisa do YouTube, que com certeza, quando vier, não vai ter como comprar o valor que vai cair. Não vai dar pra comprar um notebook. E aí eu teria que esperar, sei lá, mais de um ano, talvez, pra ir juntando e ter o valor. Muito mais de um ano, né? Pra eu ir juntando e ter o valor, se viesse do YouTube, pra eu poder comprar esse notebook novo. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aqui, quem puder ajudar na vaquinha. Vai ter alguns valores, né? Vão ser valores bem razoáveis. Então pode ficar tranquilo, você vai poder ajudar com o valor que você puder, é claro. Se você quiser, os valores... Vai ter algumas taxas de valores, no qual você vai receber algumas coisas em troca, né? Como os nomes nos créditos dessa animação que vai ter agora, que é Jack's Heroes Class S. Que já tem a parte 1, vai ter outras partes também. Dependendo do valor também que você puder ajudar, você, além dos nomes no crédito, você já vai ganhar como bônus, posteriormente, o acesso à plataforma. Então você também já vai vir tudo embutido, vamos dizer assim, né? Você vai poder... Você vai ganhar uma coisa e já vai ganhar um acesso também junto, como um brinde. Também você vai poder ganhar os capítulos do mangá que eu tenho, todos os mangás, né? Digitais. Inclusive os capítulos novos que não saíram, os inéditos, você vai estar ganhando também. E se você contribuir com um valor um pouco mais alto, você também vai ganhar um livro físico do Ed Kaos. das histórias dele, que é As Crônicas de Lídia, né? Que, pra quem não sabe, essa animação nova, Jack's Heroes Class S, eu tô fazendo parceria com ele. Então tem os meus personagens fazendo um crossover com os personagens dele. E os personagens dele são dessa série dele, de livros no caso, né? Que é As Crônicas de Lídia. Então quem contribuiu com um valor um pouquinho maior também vai estar recebendo aí a edição física. De repente eu vejo se a gente consegue enviar também a edição digital pra quem contribui com um valor menor, tá? Mas aí vai estar tudo direitinho aqui na vaquinha, tudo listado, bonitinho. Eu conto com a ajuda de vocês, inclusive eu tô gravando esse vídeo agora porque eu tô indo pro trabalho. Eu tô até com a minha mascarazinha aqui, tá? Então muito obrigado, tá? Se você não puder, pelo menos compartilhe, vai estar me ajudando muito. Eu tive bastante receio de fazer esse vídeo, né? Mas eu espero que possa estar expressando a realidade que eu tô passando no momento. E pra quem possa ajudar, quem queira que eu continue com os trabalhos, trazendo coisas com qualidade pra vocês, agradeço. Tá bom? Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.